Nos últimos tempos, Previdência nos faz lembrar o debate político. Porém, hoje, a gente quer que esse nome faça você pensar em cuidar do presente. Então, por isso, tome uma providência e venha para mais uma sessão do parque, no Parque Previdência. O Parque Previdência foi fundado em 21 de setembro de 1979. Mas por que esse nome, Previdência? Você sabe? Não. Porque na década de 50, o Instituto de Previdência de São Paulo que comprou esses terrenos aqui. Então, por isso, ele leva esse nome. Tá vendo? Nosso canal também é cultura e conhecimento. A Karina quer agir, feito uma gança e quer ir ver os gans. Aquele outro parquinho que a gente mostrou. O pessoal dos escoteiros, eles foram fazer um lanche, né? Mas eles estavam trabalhando aqui, ó. Eles estavam arrumando aqui, ó. Aviso muito importante, hein? Aí, ó. Aguinha dos gans. Vamos ali ver os gansinhos. Só tem dois. É o casal, né? Não, não sei se é casal, gente. Eu só falei por falar. Mas só é. Eu não sei se depois falar. Não, não é. Mas, ó. Eu queria soltar os gans. Não, como assim? Pra ir lá, pra casa deles. Ó, a Karina falou que tem trilha aqui. Mas não parece não. Parece que a gente tá saindo fora do parque aqui, ó. Ah, parece trilha. Agora que é, não tá bem. E esse matão todo aqui, não é o parque? Então, acho que não, né? Não pode nem ir aí. Entendi, então. Eu não entendi direito, mas depois a gente vai ver, né? Falam que tem o Corredor Verde, que é ligando o Parque Previdência com a Cidade Universitária. Mas a gente não tem certeza. Não dá pra ler, mas aqui diz. Não é permitido sair da trilha principal. Das 7h às 5h. Bom, é uma trilha, então. Ó, não é proibido, mas recomenda-se não fazer uso de bebida alcoólica. Ah, mas quem que vai fazer isso? E aí, bora por cima ou por baixo? Por cima. Opa, boa tarde. Pior que tem gente que faz isso na trilha, assim. Como assim, ao contrário? Não, bebê na trilha. Uma vez eu fiz uma trilha pra Ubatuba, a menina encheu o caneco na trilha, passou mal e teve que ser carregada. Não sabemos se tem nome a essa trilha, se não tem. Não, aparentemente não tinha na entrada. A gente sobe tudo e depois desce tudo. Esse parque, os fundos dele é com a rodovia Raposo Tavares. Tá ouvindo o barulho dos carros, ó. Eles tão passando que ali é a rodovia, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. É Zé ali, ó. É Zé ali, ó. Música William, o maníaco do parque. Não, sai daí. Que fofa é ele? Música O parque Previdência, ele fica situado aqui na zona oeste de São Paulo. Como eu falei, já bem próximo à Avenida Raposo Tavares. E ele tem uma área total de mais de 91 mil metros quadrados. Porém, a maior parte desse terreno, desse espaço, não está aberto para visitação. Na verdade, é uma pequena parte só que é possível fazer como a gente está fazendo. Caminhar, de visitar, então é uma parte bem pequenininha. Mas é isso aí. Aqui no parque também tem o grupo de escoteiros, que foi fundado em 21 de junho de 1980. É, gente. Depois de três meses sobrevivendo na selva e caminhando, chegamos ao final da trilha. O que você achou, meu amor? Ah, é legal, mas é bem rapidinho. Sei lá, deve... Deu acho que nem dez minutos, né? É, acho que não deu nem dez minutos de trilha. Mas é bem gostosinha, bem na mata mesmo. Inclusive, tem umas partes que tem que subir assim nas raizinhas das árvores, então... Não sei se é qualquer pessoa que consegue fazer, não. Lembra que eu perguntei se tinha nome ou alguma coisa? Agora a gente sabe, tem. Trilha do Jequitibá. Do Jequitibá? Você fez a trilha? Gota de plantinha? Vocês gostam de plantinha? Tem um... Orquidário. Ah, que lindo. Foi inaugurado em 87. Ah, que bonito. Tá trancado, ó. Deixa eu mostrar aqui. Mas... Olha que top, mano. Bonito, né? Olha aquela orquídea, que linda. E a flor mais linda tá aqui fora. Olha a flor mais linda. A flor mais linda do mundo. Você tá brava, Júlia? Não, pai. Não? Não. Eu e ela vai passear. Quero ver se vocês são bons mesmo. O que é isso? Vocês sabem o que é isso daqui, ó? Vocês estão vendo? Não conta. Não conta. Não conta. A gente vai falar só no final do vídeo. Mas eu quero ver. Quem souber, escreve aí. Deixa nos comentários. Vamos ver o que tem aqui. Mas se você souber o que é, deixa o nome. Você sabe, Karine? Sei. Sabe nada. Não. Aqui fica o clube dos escoteiros. Show de bola, mano. A gente tava querendo saber o que era. A gente queria saber o que era, mas então a gente não filmou muito porque... Ah, eles estavam lanchando e tal. A gente nem sabia. Então, pra não constranger também, né? É, porque a gente tinha visto essa ó. Mas é, ó. O que que lembra, amor? O que? A ó. De vira-feira? Aí, ó. Aqui é onde fica... Onde eles se juntam. O grupo dos escoteiros. Ali deve sentar pra fazer fogueira, ó. Deve ser, ó. Aqui, ó. Bora dar a volta ali, amor. Ah, eu não acredito. Quatro. Você é fera demais. Ele não é muito, muito grande a área que a gente pode, que a gente pode conhecer. Aqui, ó. Eu acho que é dos escoteiros, que eu acho que eu vi essa bandeira lá dentro. Ele é quase... Ele é estilo Alfredo Volpe. Que, inclusive, é aqui pertinho, né, amor? Ele tem uma trilha... Não grande, mas teoricamente grande. E... E o parque tem mais o parquinho mesmo das crianças. E só, na verdade, né? Eu acho que só. É. Mas ele é bem legal. Bem legal também. Aqui já tem o açaí. E o único ruim que eu falo não é que é ruim, mas eu sempre comento de todos os parques quando tem isso. Esse barulho, ó. Por causa da rodovia. Mas, ó, tem até uma saída aqui. Vamos mostrar aqui, ó. Essa saída do parque. Aí, ó. Parque Previdência. Sete a cinco. Da sete a cinco. Mas o parque é das sete às dezoito. Porém, o portão fecha às dezessete. Pra entrada. Aqui, ó. Ó, tem uma... Nossa, se você estiver na rodovia, tem uma saída aqui pro parque, ó. E não tem estacionamento aqui. Não tem? Não. Ah, é verdade. A gente teve que parar na rua. Mas foi bem tranquilo. Claro, você não consegue parar no portão. Mas foi bem tranquilo. Ah, mas tem uma coisinha aqui que muita gente vai gostar. Que nos outros parques a gente não viu. E eu vou mostrar pra vocês daqui que vocês vão ter uma visão geral. Vocês vão gostar aqui, ó. Tem uma feirinha, mano. Tem artesanato. Tem artesanato, né? Não sei se tem alguma coisa pra comer. Mas deve ter, né? Sempre tem. Tem, tem acarajé. Já comeu acarajé? Não. Quer comer? Não. Não quer comer, experimentar? Não. Vamos provar acarajé. Não. Vamos provar. Não, porque eu não posso. Eu tenho alergia de camarão. Ah, não vamos. Não vamos. Sinto muito, mas não vamos. Ela tinha quando era criança. Mas... Eu queria comer um acarajézinho, mas não vai ser dessa vez. Ah, não. Ela não pode, né? Não vou eu. Ah, ela vai ficar com vontade. Não, eu não vou. Olha uma caixinhazinha. Ai, que lindo, Deus. Como que fala esse daqui? É tipo um ecossistema próprio, né? Não sei. E tem um parquinho. Vamos ver o parquinho ali. O que que tem nesse parquinho? Provavelmente a Júlia está aí. Provavelmente. Ó, aviso importante. Quer trazer a criança, mas ó. Proibido cães no playground. Nos brinquedos é permitido criança até 10 anos. E... Proibido fumar. Acho que não precisa nem dizer isso, né? Mas ó que legal. Tem área pra sentar ali, ó. As cadeirinhas. Ah, é bem legal aqui, né, meu tio? Vamos ver o que é ali em cima? Ali é onde a gente estava. Ah, é? É aqui, tem a barraca onde está o pessoal do... Dos escoteiros. Mas dava pra descer por ali? Dava, tio. Portão. E esse labirinto aqui? Ah, eu não falei que tinha uma barraca ali? Gostou? Quer vir fazer um piquenique? Ah, tem a área ali da cena. A área. De areia. Mas não vamos pra não encher o tênis da canina de areia. Tem esse espaço aqui aberto. Dá pra fazer um piqueniquezinho gostoso. Hoje o que a gente trouxe pra comer hoje? Nada. Como assim? Eu faço mais esses vídeos justamente que é por causa do piquenique e não vai ter piquenique. A gente não trouxe nada hoje, eu não sabia que iam correr. Aqui é a outra parte onde fica os escoteiros. Eles estão até acampando, eu acho. Tem uma barraca ali, ó. Coisinhas. Vamos sentar um pouco pra descansar e procurar a nossa filha pra ver se... Ah, ali, achei. Olha lá, passando lá, ó. Aperda-feirinha, ó. Não vamos descansar, não? Vamos lá? Vamos descansar o filho, vamos. Ah, que legal. Muito legal, tem uma biblioteca aqui, ó. Ao ar livre pra você curtir. Enquanto tua cria brinca... Enquanto tua cria brinca... Você vem aqui e lê um livro. E lê um livrozinho. Ah, e você pode levar um livro também, mas aí você tem que deixar um outro livro no lugar. Você leva um infantil e deixa um infantil. Puta, que da hora. Ah, e tá vendo? Então tá sempre renovando. Vem sempre e nunca vai ser os mesmos livros. Ou pelo menos quase nunca, né? Nada. Tá com a cria... A gente vive numa cidade cinza Onde qualquer expressão Que a gente tem é diferente É visto como fora da caixa Por isso que a gente gosta De trazer um parque novo toda semana Pra vocês Porque qualquer pedacinho de verde É motivo de alegria Pra gente e pra muita gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo parque E tchau Tchau Tchau